Olá, bom dia. Presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco de cerimônia de assinatura de atos para fortalecer o desenvolvimento rural brasileiro. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem mais informações. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Daniela, a você e a todos. Bom, hoje nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, além dos anúncios relacionados com a reforma agrária, também vão ser decretadas quatro áreas de comunidades quilombolas como de interesse social. E para falar sobre isso, aqui ao meu lado, está a Secretária Nacional de Políticas para as Comunidades Tradicionais, a Giovanna Silva. Bom, secretária, eu queria primeiramente explicar que a senhora explicasse qual é esse passo, o que está sendo feito aqui hoje. Bom dia, no processo de regularização fundiária, anterior ao título, o governo federal tem que se manifestar declarando essas áreas como de interesse social, dizendo para o Estado e para todos que aquela área tem aquele objetivo, aquela área vai definitivamente ser daquela comunidade. Então, o que acontece hoje é essa declaração, que é um passo importante para que os outros passos seguintes de desapropriação e titulação possam ocorrer. Sem esse, a gente não consegue chegar nos passos futuros. Então, esse passo é um passo importante para as comunidades nesse momento. Bom, o final desse processo, então, é a titulação definitiva da terra quilombola. E o que representa para uma comunidade tradicional ter acesso ao título definitivo da comunidade? Na verdade, mais do que um título, é um dever do Estado, considerando todo o processo que viveram essas comunidades. Então, até então, essas comunidades não têm a dominialidade da terra. Elas não podem, em que pese morarem há 300, 400 anos nesse local, só a partir desse processo é que elas vão poder ter a dominialidade dessa terra, ter o título dessa terra. Então, não significa só um documento, significa uma reparação, significa um dever do Estado não cumprido, com essas populações que aqui chegaram e foram exploradas. Além disso, significa um passo importante para o acesso de outras políticas públicas, que sem essa documentação, sem essa titularidade, as comunidades ficam no prejuízo. Pois é, eu queria que a senhora falasse sobre esse ponto aí, o acesso às políticas públicas, de que forma muda com a titulação definitiva da área? O que muda em termos de qualidade de vida, acesso às políticas públicas com a titulação? Então, algumas políticas, elas não dependem da titulação das áreas, outras sim. Por exemplo, crédito. Então, para você ter crédito, para você acessar crédito, você tem que ter a dominialidade desse território. Então, por isso que é tão importante a titulação das terras, e por isso que esse passo é um passo fundamental para a gente chegar à titulação, é porque sem essa dominialidade, vários créditos que estão disponíveis para outros grupos, para estes fiquem viabilizados. Então, além das políticas universais, as políticas específicas, principalmente de desenvolvimento, de acesso a crédito, elas se baseiam exatamente na titularização das áreas desses grupos. Perfeito. Bom, é um olhar aí diferenciado para essas comunidades, como a senhora falou, uma reparação histórica. Isso. É uma forma do Estado, eu não costumo trabalhar com o termo pagamento, porque eu acho que o legado da escravidão ninguém vai conseguir pagar. Mas é minimizar os efeitos da escravidão e da exploração do povo negro, destinando terras tradicionalmente ocupadas por elas, desta vez de forma formal, assim como os demais cidadãos brasileiros têm acesso. Muito obrigado, secretária, pela entrevista ao vivo aqui na TVNBR. E, bom, uma última informação aqui, só em 2015 o governo federal regularizou mais de 78 mil hectares de terras quilombolas no país, o que beneficiou aí cerca de 6.500 famílias em locais de proteção à cultura negra no Brasil. Daniela. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo e também pela entrevista. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de assinatura de atos para a reforma agrária e comunidades quilombolas no Palácio do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.